Bom dia, pessoal! Iniciando mais um vlog aqui no canal. Vocês viram que eu já mostrei a artezinha e todo bonitinho, né? Todo penteadinho. Hoje tá um dia lindo e nós vamos levá-lo para a consulta do pediatra. Gente, eu tava muito ansiosa por essa consulta, né? A pediatra dele, graças a Deus, voltou a atender. Então, eu tô super ansiosa por ver quanto que ele tá pesando, qual o tamanho dele, pra ver se tá tudo certinho. Essa semana ele passou bem mal. Vocês estão ouvindo ele chorar? Me engano. Tá com os dentinhos nascendo, assim, tipo, tudo de uma vez. Deu febre, sabe? Ele tá bem chatinho mesmo. Tem sido dias bem difíceis, mas é natural, né, gente? Não tem nem o que reclamar. Então, é bom que aí eu já tenho consulta presencial com a minha pediatra e eu já posso tirar todas as minhas dúvidas, né? Fiquei aí bons meses só consultando via WhatsApp, mas agora chegou a hora de eu laver ele direitinho, né? E, assim, o que eu mais quero saber é o peso e altura, se tá tudo certinho, tudo nos conformes. E é isso, pessoal. Vamos pra mais um dia. Talvez fique um dia um pouquinho mais complicado, né? Porque ele tá bem solícito, gente. Ele tá bem manhoso, sabe? Chorar me engano. Mas não tem problema. Se eu conseguir fazer alguma coisa quando eu chegar, ótimo. Se não, amém, né? Então, bora pra mais um vlog. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vida real, vida como a sua aí do outro lado, se inscreve aqui no canal. Estamos chegando rumo a 100 mil inscritos. Eu quero você comigo. E acompanha no Instagram, porque lá eu posto muita coisa legal. Então, bora comigo. Pessoal, cheguei lá da consulta do Arthur. Não mostrei lá, gente, porque, assim, ela tá super... Como que se diz? As normas de segurança, né? Então, ela não manuseia muita criança. A mãe que manuseia, tal. Então, aí, ou eu cuidava ali de dar atenção pra consulta, ou eu ficava filmando e tirando foto, né? Mas, graças a Deus, tá tudo bem, né? Ela olhou tudo, olhou o garganta, ouvido, o pulmãozinho dele. Diz que tá tudo ok. Porque, por conta da febrinha que ele anda tendo, eu fiquei com medo, né? A gente fica preocupado. Mesmo sabendo que os dentinhos estão nascendo e tal, que é fase... Essa fase que a gente tá passando, né? Então, a gente já fica preocupado. Mas ela falou que tá tudo bem e que alguma coisa podia ligar pra ela. Aí, ela falou... Ela pesou ele, tá com 9 quilos, 965, quase 10 quilos, o meu tourinho. E tá com 77 centímetros e meio. Lembrando que ele faz aniversário sexta-feira, dia 9, né? Eu não sei se eu vou publicar esse vídeo na sexta ou se eu vou adiantar. Mas, então, sexta-feira, se você já estiver assistindo ou se você estiver assistindo esse vídeo, ele vai fazer um aninho. E esse é o peso dele. Aí, a gente conversou sobre alimentação, ela passou as vitaminas, né? Que é pra continuar tomando vitamina, o ferro, o remedinho da... Da febre, né? Se der. Aí, conversamos um pouquinho sobre alimentação. Ela introduziu também peixe e outras coisas. E eu fiquei muito feliz que fazia tempo que eu não consultava, né? Com ela. Ela é, assim, ela tem um pouquinho mais de idade, né? Ela não é uma pediatra novinha. Ela deve ter, sei lá, seus 60, 65 anos ou mais. Então, ela se resguardou. E durante esse período, ela fez aí as consultas via WhatsApp, dava super atenção. Se chamava, ela respondia na hora. Era muito gostoso, assim. Ela foi muito atenciosa. Mas ter ido lá hoje, pra mim, foi muito prazeroso. Porque ela medir ele, pesar, ver direitinho. Ela vê tudo, gente. Então, os dedinhos, ela olha. E eu fiquei muito feliz. Agora, eu vou aproveitar que ele dormiu, né? Ele veio dormindo. Vou tomar um banho. Já aproveitar pra lavar dentro do box, né? Já vou fazer duas coisas, gente, antes que ele acorde. Porque ele tá bem chatinho. E aí, depois, eu vou correr pra ver se, pelo menos, eu consigo lavar o banheiro hoje, né? Sexta-feira, eu vou ter a ajuda das minhas maravilhosas, queridíssimas divas da Mary Help. Gente, eu tô muito feliz. Nós retomamos a nossa parceria com toda a segurança. E sim, elas vão vir me ajudar aqui. Então, eu só vou dar só, né? Aquele tapinha básico. Eu não posso ficar com o banheiro sujo até lá, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, né? Então, eu vou lavar meu banheiro. Mas, essa semana, eu só vou só, assim, sabe? Tapiando na limpeza. Porque aí, na sexta-feira, elas vão dar aquela faxina pra mim. E, claro, eu vou compartilhar tudo com vocês. Mas, então, deixa eu tomar meu banho, gente. Vou lavar esse cabelo. Tô morrendo de calor. Estou esbaforida. E, daqui a pouco, eu mostro pra vocês lavando um pouquinho do banheiro. Mas, já vou aproveitar que eu vou tomar banho. E, já vou lavar dentro do box. Então, bora. Missão banho concluída. Estou aqui toda fresquinha. Lavei meus cabelos. Dei uma finalizadinha. Eu uso aquele seda verdinho, sabe? Quando ele tá cacheadinho. Mas, eu não fiz muito, não. Sou demais. Uma ajeitadinha, assim. Só que, vocês acreditam, gente? Eu tomei banho, assim, com água bem fraquinha. Tá fraca a água aqui em casa. De vez em quando, eu sabesse que tá fazendo isso. Não tá avisando. Que tá fazendo manutenção na rede. E a água fica bem fraquinha. E meu banheiro é água da rua. E aí, nem dá pra lavar o banheiro. Porque, eu não sei, né? Como que vai ficar essa água. Aí, tá bem fraquinha. Só deu pra tomar um banho. Lavar o cabelo. Mas, ai, que calor. Tá um calor, gente. Então, nem vou lavar o banheiro agora. Eu vou só esquentar a comida. Onde eu fiz o macarrãozinho. Já vou dar pras crianças. Antes que o Arthurzinho acorde. Porque, quando ele acordar, quero dar um banho bem gostoso nele. Gente, tá muito calor. Na cidade de vocês também tá calor. Aqui tá, assim... Como eu moro no terceiro andar. E aqui em cima, do forro de gesso, é telha. Gente, como é quente. Às vezes eu desço lá na minha mãe. Cara, é muito fresquinho lá. Às vezes, assim, até a tarde. Eu ponho o arco-tú pra dormir lá embaixo. Por tanto que é fresquinho. E aqui é um forno. Um forno, um forno, um forno. E aí, tipo, muito calor. Aí, eu tô esperando ele acordar. Vou dar um banho bem fresquinho nele. Pra ver se ele acalma um pouquinho, né? E, missão banheiro. Vou ter que adiar ou pra mais tarde ou pra amanhã. Hoje é aniversário do meu pai. Aí, eu já encomendei com a Nath um bolo pra ele. Vou buscar mais tarde. Se der, eu mostro pra vocês, né? Mas não é festa, não. É só um bolinho mesmo. Que eu pedi pra ela fazer pra mim. E é isso, gente. Eu confesso que hoje eu não tô afim de fazer nada, sabia? Sabe aquele dia que você... Tipo, na verdade, eu tô cansada. Eu tô muito cansada. Tem três noites mesmo que o Arthurzinho não dorme. Incomodado, sabe? Não tá querendo pegar chupeta. Ele quer ficar mamando o tempo todo. Os dentinhos tão bem apontando, assim. Você vê, sabe? Que tá bem apontando. Então, é paciência, sabe? É muita paciência. Ele parece o Cid lá da Era do Gelo. Ele fica rodando na cama, assim. Aí, eu ponho ele na cama, né? Porque não tem jeito. E aí, ele roda. Ele põe o pé no cleto. Ele põe o pé em mim. Aí, daqui a pouco, ele tá com o pé pra cima. Com a cabeça pra baixo. E vai indo. A noite inteira rodando. E querendo mamar. Acho que alivia, né? Não sei. Então, assim. Eu, como mãe, estou no meu limite de cansaço. Né? Eu não gosto nem de ficar falando muito sobre isso com vocês, assim. De cansaço. Pra não desanimar as outras mãezinhas aí do outro lado, né? Mas, é... Que nem a minha amiga tava falando. Eu falo, Cássia, não vai ter filho mais. É o seu último filho. Então, daqui a pouco, vai passar. E, assim, é nisso que eu me apego, né? Do tipo, meu, vai passar daqui a pouquinho. Ele vai ficar bem. Ele vai deitar, tipo, sei lá. Meia noite. Vai acordar no outro dia, oito horas da manhã. Mas, é... Hoje é um dia dos quais eu realmente, assim, tipo... Eu queria muito ficar só aqui no sofá. E me permitir não fazer nada. Graças a Deus, até que a casa não tá, assim, né? Muito suja. E tem uma baguncinha aqui, outra ali, né? Vocês viram, tipo... Casa com criança, né? A gente tá deixando já direto o tapetinho dele aqui. A gente não pisa com o sapato, nem nada, né? Então, tá deixando aqui pra ele ficar brincando, né? Então, quando ele tá acordado, a gente já põe logo ele no chão. Pra ele poder brincar. E aí, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu ponho ele ali no cercadinho dele. Mas, é isso, gente. Deixa eu dar almoço pras crianças. E vou ver se a tarde, quando ele dormir de novo, depois que ele tomar banho e tal. Vou ver se eu tiro um cochilinho também. Pra ver se eu dou uma recarregada aí na bateria, né? Pra aguentar aí mais uma noite, né? Eu sempre espero que vai vir uma noite melhor e tal. Mas, se vir uma, né? Mais agitadinha, já tô preparada. Mas, o segredo, gente, é num... Não, como que se diz? Queria achar uma palavra legal pra falar pra vocês. É entender que são fases, né? Que é difícil, que é mais complicadinho. Mas, como mãe, a gente entende que passa, né? Eles precisam da gente agora. Onde ele chorava, assim, olhava pra mim, sabe? Com dorzinha, com febrinha. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer, sabe? Não tem o botãozinho que você aperta e fala assim, agora vai melhorar. Não, só Deus. Mas, se é fase, é fase, né? Deus não vai se intrometer na fase. Mas, é isso. Né? Bora. Deixa eu dar almoço pra essas crias maiores. E depois eu mostro ele pra você. Temos bolo. Mas, meu pai já viu. Eu fui buscar, ele tava lá na rua. Curioso que só. Mas, ó, gente. Bolo da Nath. Vou deixar o Instagram dela aí. Como meu pai é pescador. Aí, ela lá fez de tema de pescador, gente. Olha que coisa mais linda. Ela sempre arrasa, né? Eu não tenho o que falar da Nath, gente. Ela é um presente pra nós. Olha que coisa linda. Bom dia, pessoal. Outro dia aqui do lado. E vocês acreditam que ainda não chegou água, gente? Na verdade, não acabou com o completo, né? Tá bem fraquinha. Então, a gente tá aproveitando, tipo, no máximo pra lavar a louça, fazer comida. E tomar banho. Hoje a gente teve que tomar banho, assim, tipo, acelerado, né, gente? Nesse calor que a gente quer ficar mais embaixo do chuveiro, né? Mas, graças a Deus que não acabou tudo, né? Então, eu estou aí na minha saga ainda de não conseguir lavar o banheiro. Porque eu tô com medo de usar água e acabar tudo, né? E o que eu vou fazer, gente? Arturzinho dorme, né? O soninho dele da manhã. E ontem acabou de chegar algumas caixas aqui. E como, assim, eu não tenho o costume de fazer vídeos de recebidos específicos, o mês passado, acho que eu fiz um vídeo. Fiz. Mês passado. Mas aí, já que chegou, eu já quero mostrar logo, gente. Porque, assim, quando chega uma caixa aqui em casa, eu não sei vocês. Mas eu já quero abrir logo, eu já quero usar. Tipo assim, porque mais ou menos a gente imagina o que tem dentro da caixa, né? Algumas vêm de surpresa, mas algumas a gente escolhe e tal. Então, eu já quero usar, já quero fazer. Então, já vim mostrar logo pra vocês. Então, vem ver as novidades que chegaram. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E aproveita e já segue no Instagram. Porque tudo que chegou aqui, gente, depois eu já vou fazer as formulações das decorações. E postar lá no Instagram. Então, vem ver o que tem na caixa. Bom, pessoal, eu coloquei vocês aí no tripé porque fica mais fácil, né? Pra pegar as coisas. Porque tem coisa que é bem grande e eu gosto dessa mobilidade de ir e vir. Então, deixa eu acelerar porque o vídeo já começou ontem, né? Então, ele tá super longo. Chegou da Capcomércio. É um e-commerce de capinhas, acessórios pra celulares. E eles foram muito carinhosos e mandaram pra gente. Eu pude escolher as capinhas que eu quis, né? E assim, fiquei maluca quando eu vi o modelo lá. E vocês vão ver que realmente combina comigo. E eles não lembraram só de mim. Eles lembraram também do Cleito. E mandaram uma capinha também pro celular do Cleito. E, inclusive, eles colocaram também uma película maravilhosa no meu celular. Que, por acaso, não vou poder mostrar pra vocês porque é o que eu estou gravando. Ultimamente, eu tenho gravado bastante vídeo pelo meu celular. Eu já peguei ele com bastante memória. Porque é mais fácil, facilita o meu dia. Eu já edito rapidinho. Então, mas a película dele é top. É tão top que o celular fica até mais pesado. Vocês acreditam de tão grossa que é a película? Então, graças a Deus, agora ele tá normal. Né? Tá mais cuidadinho. Então, eles mandaram uma case dessa aqui transparente pro celular do Cleito. Tá? Achei bem legal porque as cases transparentes pra homens são mais básicas, né? E não tira a beleza do celular. Então, achei bem legal essa aqui. Então, essa aqui é pro maridão, né? E mandaram pra mim essa case branca. Como o meu celular é verde, não é toda capinha que fica bonitinha, né? Tipo, eu gosto muito de capinha rosa, mas acho que briga um pouco com o verde do celular. E eu quis comprar ele em verde, né? Tinha opção branco, tinha preto. Mas acho que o verde água tem tudo a ver comigo, né? Então, eu optei por uma capinha branca porque acho que não vai brigar com a cor do celular. Eu achei linda. Olha só, gente. E essa aqui não é aquela que suja, tá? Deixa eu até abrir aqui pra vocês. Porque eu sou assim, né? Eu marco a cobra e mostro o pau. Nossa, gente, ela é toda forradinha por dentro. Ó. Tá vendo? Ela é daquelas que é fácil de limpar, tá vendo? Ai, borrachadinha, gostosinha. Olha, gente. Boa. Toda forrada por dentro, ó. Então, não vai danificar o celular, né? E é linda, é branca. Agora, a que eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que vocês deveriam ir lá e correr, porque vai acabar. Porque quando eu vi, eu fiquei pirada. Que é uma furtacu. Gente, eu achei essa capinha o máximo. Olha isso. Vê se não é minha cara, Brasil. Olha. Por dentro, ó. Essa aqui não é emborrachada. Ela também é do mesmo sisteminha. Fica a corzinha, tá vendo? E olha que linda, gente. Aí depois, lá no Instagram, eu vou colocar no celular e fazer uma selfie no espelho. E aí, eu mostro pra vocês como que fica. Mas olha isso. Se eu fosse você, corria lá. Vou deixar o Instagram deles aqui. Fala que veio pela Carecora. Pede um descontinho. Vai que rola, né, gente? Porque eu sempre falo pra vocês. Pede um desconto, porque vai que rola. E tem pra todos os celulares, tá? Então, esse é pro modelo do meu celular. Mas você pode pedir pra ele lá. Eles são maravilhosos. Eles são, tipo, top das galáxias. E vai ter sim pro seu celular. Então, é só encomendar que eles trazem pra vocês, tá bom? E ó. Depois eu mostro pra vocês lá no Instagram. Então, deixa eu correr. O Arthurzinho vai fazer um ano. Não sei se esse vídeo vai no dia. Enfim, eu tô ainda decidindo. Eu acredito que esse vídeo vai ao ar no dia que ele faz um ano. Mas no domingo, né? Ele faz um ano na sexta. No domingo nós vamos fazer um almoço. Só em família. E mais duas amigas. Uma amiga muito especial. Vocês vão ficar muito, mas muito, muito, muito felizes de ver ela aqui comigo. Mas eu não vou contar. Ok? Quem me conhece já imagina. E eu vou fazer uma mesa toda decorada, né? Então, não vou fazer festa, mas eu quero que tenha uma mesa. Eu quero gravar isso na memória dele. Eu quero que futuramente ele veja a foto. E veja realmente que teve todo um espaço preparado pra ele. E a festeria personalizada. Vocês lembram da festeria, gente? Ela que fez todas, todos, né? Os personalizados lá do chá de bebê do Arthur. Se eu lembrar, vou deixar uma fotinha aí pra vocês. E ela, né? Brilhantemente veio a brilhantar um ano do Arthur. Ele é nossa parceira desde então. E eu fiquei muito feliz e muito grata. O tema, na verdade, existia já um tema. Com o aniversário do Arthur, a gente tinha escolhido um tema desde quando ele nasceu. Que eu amo muito, mas eu não vou falar. Porque assim, o que a gente faz? A gente não vai usar o tema esse ano pra não desperdiçar, né? Porque eu já imaginei uma festa linda e tal. E como nós estamos em período de festa, aí nós pegamos o quê? Um tema que ele... Um secundário que ele gosta mais, né? Cá, mas por que você não aproveita? Porque eu quero ter o gostinho de fazer a festinha dele. Uma festa de verdade com esse tema que eu gosto muito. Então nós vamos fazer o quê? O tema da festa dele? Circo do Arthur. Ele adora aquela música do mundo Bita do circo. Ele se anima todo, sabe? A gente tentou colocar alguma coisa que ele gostasse. Então a gente resolveu fazer o circo do Arthur. E ela fez os personalizados, tá? Chegou ontem, o Clayton foi encontrar com ela. Por isso que eu já tô aproveitando pra mostrar pra vocês que essa caixa do almo chegou antes de ontem. Esse das capinhas também, antes de ontem. Mas esse aqui e essa e aquela chegaram ontem. Então eu falei, não, deixa eu já aproveitar que eu quero mexer, né? E veio tudo embaladinho assim, ó. Bem bonito, bem bonito mesmo. E tá aqui... Ai, ela mandou montada, gente! Ai, que linda! Eu vou dar só um spoiler pra vocês, mas na verdade no dia do aniversário dele eu vou gravar o vídeo todinho e vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Gente, olha que lindo! Olha isso! Olha os detalhes, gente! Olha a caixa... Ela trabalha. Gente, do chá de bebê do Arthur ela fez, assim, um trabalho tão lindo, tão lindo que, assim, ficou inacreditável. Foi o ápice do chá de bebê, sabe? E olha que coisa linda, gente, ó. Olha aqui. Arthur, um aninho. Pode ser que pra vocês estejam o contrário porque eu tô gravando com a câmera frontal do celular. Mas olha, gente. Que coisa linda! Olha isso! Olha... Eu não vou mostrar todos, tá? Porque senão eu vou perder a graça. Olha aqui. Gente, olha o telhadinho. Que lindo! Ai! E aí, ela mandou vários, né? Que depois eu vou montar. Ah! 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 Olha isso. Pompom. Não, eu vou ter que abrir. É porque ela manda tudo. Gente, olha o capricho dessa mulher. Meu Deus! O Clayton foi encontrar com ela e aí veio numa caixa. Ele falou assim, Nossa, mas ela podia ter colocado tudo no envelope. É papel. Não é papel. É coisa linda que não pode estragar. Gente, olha. Ela manda os laços. Olha isso. Olha isso, Brasil. Eu vou deixar o Instagram dela aqui. Vocês vão lá. Vão seguir ela. Você, mamãe. Você, titia. Você, madrinha. Você, você. Vai seguir ela. Fala assim, vem da Carecora. Porque seu trabalho é lindo. Seu trabalho é incrível. E eu já vi seu trabalho lá no chá de bebê e agora eu tô vendo o aniversário de um ano do Arthur e eu tenho que estar aqui com você junto. E olha, gente. Imagina isso aqui montado. Mas eu vou abrir do Pompom. Pera aí. Aí tem outro modelo de caixinha. O Homem da Sardinha. Pera aí. Bom, gente. O Homem da Sardinha já desceu. E olha isso. Gente, olha isso. Dá até dó de usar pra estragar. Olha isso, gente. Aqui tem os contatos dela. Mas eu vou deixar aí na tela pra vocês tudo certinho. Só chamar ela lá no direct do Instagram que ela é maravilhosa. Ela é diva. Ela é perfeita. Ela vai responder vocês com todo carinho. Mas olha isso. Gente, olha isso. Ai, é Pompom de verdade, ó. De pelúcia. Gente, eu tô chocada. Tô chocada. Sério, sério, sério. Porque ela falou assim, cá, eu vou fazer os modelos que eu escolher. Confia em mim. Aí eu falei, tá bom, eu confio. E cara... Pompom. E outro modelo de caixinha. Que vocês só vão ver se vocês assistirem o vlog do dia do almoço do Arthur. Inclusive descobrir quem vai vir aqui comemorar o aniversário do Arthur com a gente. Tá bom? E é isso. Vou deixar o Instagram da festeria aí, gente. Da Lady maravilhosa, maravilhosa diva. E... Sem palavras, né? Ela entrou comigo assim, no momento mais especial da minha vida, que foi o meu chá de bebê. Um dia eu vou contar pra vocês o testemunho do meu chá de bebê. Vocês vão ver como Deus é lindo, como Deus é incrível. E que Deus ouve. Às vezes a gente não precisa nem orar. Ele ouve só os pensamentos. E ela veio nesse pacote lindo que Jesus mandou pra gente do chá de bebê do Arthur, que nem teria. E agora ela veio pro aniversário de um ano. E eu tô muito feliz e muito grata. Muito, muito, muito obrigada, cara. Eu gostei de todos, mas é porque esse pompom... Eu não vejo a hora de ver tudo montado. Gente, deixa eu colocar aqui no cantinho. E bora. Vou deixar essa caixana por último, tá bom? Por último, por último. Vou mostrar pra vocês. Chegou uma caixinha da Omo. É o lançamento deles. É proteção micelar. E eu vou testar. Vocês sabem que eu amo testar coisas novas. Eu gosto muito dos produtos da Unilever. Eu uso, né? Os sabões da Unilever. E agora chegou da Omo. E eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque eu gosto de testar. Gosto de contar pra vocês a minha opinião sincera. Se presta, se não presta. Chegou uma caixinha, ó. Tá vendo? E vou testar e compartilhar com vocês. Mas Omo é Omo, né, gente? Omo é Omo. Olha, gente. É sem perfume esse, ó. E polergênico sem perfume. Eu fui fazer compra essa semana no mercado. E eu percebi que tem muita opção de sabão sem perfume. Eu acho que deve estar aumentando a demanda de pessoas pedindo, né? Por isso que eles estão fazendo. Vou deixar a caixa não por último. Mas essa caixa aqui, gente, também é muito importante. Por quê? Aí eu virei assim porque eu já tinha aberto a porta. É de uma empresa que eu conheci, tipo, no acaso. É... Conheci vasculhando e gostando dos produtos. E a gente se tornou parceiro. E hoje a gente é amigo. Eu sou muito grata a Deus pela vida das pessoas que trabalham nessa empresa. Porque eles me tratam com tanto carinho. Que... É algo da alma, sabe? É algo que, assim... Quando eu vejo um produto deles compondo as minhas decorações. Eu me sinto alegre. Me sinto com o meu coração feliz e gratificante por tê-los na minha vida e na minha casa. E eles já mandaram os produtos pra mim. E agora mandaram outros produtos. E eu tô mais feliz ainda. E eu vou mostrar pra vocês agora. Mas antes disso, eu vou ler a cartinha que eles mandaram. Por quê? Porque eles mandam cartinha, ó. Na mão, ó. Tá vendo, ó? Escrita a mão, gente. Isso é raro e é muito importante pra nós, ó. Olá, Ká. Esperamos que goste desse mimo feito com muito carinho para você. Nós da Preg Martelo valorizamos muito o seu trabalho. Pois você compartilha suas experiências, dá dicas, ensina e inspira muitas pessoas. Nossos produtos foram desenvolvidos para conquistar olhares, realmente. Realçar a beleza dos lares com toques suaves, cores arrasadoras e qualidade indiscutível. E é verdade mesmo. Eu assino embaixo. Desejamos tudo de melhor em sua vida e de sua família com carinho, prego e martelo. Gente, vocês já sabem o que que é, né? E eles me surpreenderam porque eles falaram assim, ó. A gente olhou sua casa e viu um detalhe importante. A gente fez um relógio pra você. E realmente, gente, olha isso. Eles mandaram pra mim um relógio que eles fazem lá, muito lindo. Só que em quê? Em Rosa Gold, gente. Eu vou abrir aqui. Espera aí, que ele veio todo embaladinho. Eu achei tão legal porque, assim, a pessoa que fala comigo falou assim, Ká, a gente olhou sua casa e tentou fazer um relógio bem próximo que combine com a sua casa. Ou seja, eles se preocuparam porque eles poderiam, sei lá, pegar um relógio preto, amarelo e falar assim, Olha, a gente tá mandando também um relógio pra vocês. E não, eles me mandaram um relógio que combina com a decor da minha casa, gente. Olha que lindo. Olha, gente. Que coisa mais linda. Ó vocês. Ah, vocês. Olha, gente. Que lindo. Vou colocar a pilha aqui, ó. E eu não sei, eu tô super em dúvida porque ele super combina lá com a cozinha. Mas eu tô achando ele muito lindo pra deixar na cozinha. Deixem sugestões. Eu quero sugestões de vocês em que cantinho aqui da casa. E olha que vocês conhecem cada cantinho. Ah, e falar em cantinho? Tô pensando em fazer um tour da casa. Vocês tão me pedindo muito esse vídeo, né? Então, eu tô pensando em fazer um tour geral da minha casa. Então, se vocês querem o tour, deixa aqui nos comentários. Porque às vezes eu tô achando que vocês querem, porque eu gravo o vlog e vocês veem tudo. Mas deixa aqui nos comentários, tá bom? E me deixa a dica de onde eu coloco esse relógio maravilhoso. Porque ele é lindo, gente. Olha. Olha isso. Olha, acho que poderia eu colocar ali, né? Não sei. Vamos ver. Com as dicas de vocês, eu vou saber onde colocar, né? E veio lindo esse relógio. Realmente vocês acertaram. Vocês me conhecem. Vocês me conhecem no detalhe. E olha só o que veio, gente. Nada mais, nada menos. Que mais dois kits de almofada. Ou seja, almofadas não. Capas de almofada. Ou seja, oito capas de almofada. Eu nem gosto, né, gente? Eu nem gosto de capa de almofada. Eu nem gosto. A minha mãe tá fazendo a festa, né? Porque capa de almofada tá chegando nova. E eu tô só dando as capas. E ela tá, né? Chegou a capa nova? Vai, tem capa pra me dar, não? A vinha esperta, né? Então chegou esse kit amarelo. Olha, gente, que lindo. De passarinho. Lembrando que eu sempre falo pra vocês que as capas deles são frente e verso, ó. Olha que coisa linda, gente. Temos cupom de desconto lá da Preg Martelo, KDecora. É só ir lá, gente. Usa o meu cupom de desconto, amiga. Usa, porque vale a pena. Às vezes 5, 10% que você tem de desconto já arrasa no final da compra, né? Às vezes é o frete que você economiza. Peguei esse modelinho de bola, gente. Eu adoro. Tudo que é de bolinha, assim, eu adoro. Olha que lindo. Também, ó. Em frente e verso. E olha a qualidade do tecido. Ó. A unha não tá ajudando muito, né? Mas o tecido é bom, viu, gente? Confirme. Esse aqui de montanhas, zig-zagues, chevrons. O que você achar melhor. Também, assim, ó. Achei muito linda essa composição em amarelo, porque dá pra usar com outros tons também, né? E olha esse aqui também, ó. Olha que lindo, gente. Em frente e verso também, tá vendo? Achei maravilhosa. E pra combinar com a minha almofada de nó, que a Cris mandou. Lembra que eu mostrei esses dias pra vocês? Ela mandou uma almofada de nó verde água. Olha só. Tadam! Kit verde água, gente. Olha que lindo. Esse aqui de chevron, ó. Tá vendo? Preciso falar? Não, né, gente? Ó. Esse de bolinha, maravilhindo. Perfeito. Lindo, lindo, lindo. Vou deixar essa por último, porque essa resume o que eu sinto pela prega e martela. Essa aqui quadriculada, modelo grid. Ó. Também, ó. Frente e verso. Tá vendo? Tá amassadinha. Mas, ó. Eles colocam um cheirinho lá, gente, que ficou a marca dele, sabe? E a última, mas não menos importante. Olha isso. Gratidão. É o que eu mais tenho na minha vida. É o que eu mais tenho por vocês. Prega e martela que vocês têm arrasado nas composições. Vocês têm arrasado no carinho que vocês têm comigo. Toda foto que eu publico, eles comentam, eles mandam direct, eles conversam comigo. Tanto eles quanto a Empora dos Quadros também, que é desse quadro lindo aqui, ó. Vocês vão me perguntar. Vou deixar aqui o Instagram deles. Também, gente. Ou a empresa pra tratar a influencer de uma forma diferenciada. Isso faz muita diferença, sabia? Porque, às vezes, uma empresa olha pra gente só como um número também, sabe? Assim como a gente, às vezes, olha alguma empresa como um número, tem empresa que olha a gente só como um número. Mas eles não, gente. Eles olham com respeito mesmo. E eu admiro isso, sabe? Eu admiro porque eu não sou um número. Eu sou uma pessoa que estou aqui pra influenciar coisas boas pras outras pessoas e dizer o que é bom, o que não presta, enfim. E eu não devo ser tratada como um número. E eles não tratam. Por último, mas não menos importante, essa caixa pesada. Veio o quê? Lá da Lari Lazer, gente. Já tem coisas aqui da Lari Lazer. Já fiz camas lindas com a Lari Lazer. E, mais uma vez, eles mandaram um vale-compra. Ai, gente, eu adoro quando a empresa manda vale-compra porque eu arraso. Eu entro no site e fico lá passeando horas e horas. Põe um monte de coisa no carrinho e eu vou reduzindo. Gente, porque tem valor, né, amiga? Porque tem valor e aí eu vou reduzindo até chegar no valor do vale-compra. E veio essa caixa maravilhosa com uma super tendência. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui eu não abri ainda, tá, gente? Eu só sei pela foto do site. Olha isso. Ó, vem do lado. Ó, gente, nessa caixa enorme veio esse kit de almofadas. A pessoa é louca, né? A louca das capas. Mas não é, gente. É porque eu uso aqui, eu uso na sala, eu uso nas minhas poltronas. Então, fiquem tranquilas que eu vou usar todas, tá bom? Ó, eu escolhi esse kit. Gente, na verdade, achei que era a capa de almofada, mas é uma almofada completa. Que veio quatro almofadas. Eu acredito que ela deve ter uns 45 por 45. Ai, aqui não diz. Não diz, gente. Ó, e ela é nesse tom, tipo de terracota, que tá super na moda agora, né? Que é a cor do momento. Então, veio duas, assim, estampadinhas, tá vendo? E duas lisas. Eu gostei muito porque dá pra fazer várias composições, que não falei pra vocês. Dá pra usar lá na composição da sala, na decoração. E vai combinar com outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. Então, esse kit veio com, tá vendo, ó? Duas lisas e duas estampadas. Eu achei muito legal porque já veio pronta. Mas dá pra tirar, tá vendo, ó? Então, se eu quiser usar o enchimento pra colocar outra capa de almofada, eu posso usar. E é um enchimento bem durinho, bem firme, ó. Vai ficar lindo na cama posta, né? Olha que lindo, gente. E se eu fosse você, já acompanhava lá no Instagram. Porque esta cama aqui e as outras decorações, eu vou compartilhar lá. Então, você não deixa de seguir, tá bom? Por que que eu pedi as almofadas dessa cor? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu pedi uma colcha. Olha isso, gente. Da Teca. O modelo dela é Gênova. É modelo casal. Você sempre me pergunta, minha cama é casal padrão, tá, gente? Só meu colchão que é mais alto. E 100% algodão. E ela é desta cor aqui, né? Que é a cor que tá na moda agora. Antigamente, ela era a cor telha, né? Agora é terracota. Fala aí as versões. Tem várias versões da mesma cor agora. E, ó... Tá vendo? Vai super, super, ultra, mega combinar. Tá vendo, ó? E é isso. Foi por isso que eu fiz essa escolha. E é isso que tem aqui nessa caixa. Uma nota fiscal. E é isso, gente. Acho que eu vou encerrar esse vídeo agora. Mostrei pra vocês ontem, né? A consulta do Arthur. Ele permanece dormindo. Vou falar pra vocês que essa noite ele ainda ficou mais agitadinho. Mas, graças a Deus, não teve mais febre. Mas a gente tá observando, né? Porque criança é imprevisível, né? E continuamos aí, né? Vou gravando os vlogs pra vocês. Se você tá gostando do conteúdo do canal, gente. Eu tô procurando trazer o máximo do que tá acontecendo do lado de cá pra vocês. Em tempo real. Muita coisa, muita coisa vai acontecer. Se você quiser o tour da casa, deixa aqui nos comentários. Se você gostou de alguma dessas empresas, gente, vai lá no Instagram deles. Pra gente é muito importante que você vá no Instagram da empresa e fale assim. Poxa, eu vim na Cadecora e vim prestigiar. Vim conhecer. Dá essa força, né? Não é porque, de repente, tem bastante gente que às vezes fala. Não, é publi, é não sei o que. É o meu trabalho. Eu tô aqui. Você não trabalha aí na sua empresa? Bonitinho, fechado. Eu também já trabalhei fora. Pra ser como funciona. Só que hoje, graças a Deus, aprovo e Deus me abrir essa porta. E eu poder trabalhar aqui pra vocês, né? Porque, de repente, se eu não trago uma dica desse kit. Você vê lá na foto e fala. Ah, é feio. Eu não quero, não. E eu mostrando pra vocês como que é a qualidade do tecido. Você fala. Nossa, que legal. Vou comprar também. Poxa, não é o meu trabalho que te ajudou? Então, ajuda o meu trabalho. Vai lá prestigiar a empresa. Eu ficaria imensamente grata. Enche eles lá. Fala. Vim da Cadecora. Vim da Cadecora. Compra. Usa o Vale Compra, gente. O Vale Compra não é pra deixar a gente rico. Ai, você ganha uma porcentagem. Não! É pra fazer vocês terem um desconto, um benefício de irem lá e comprar. Tem empresa que dá a porcentagem pra gente? Tem. Eu não vou ser hipótese de dizer. Tem. Mas, na grande maioria, não. O Vale Compra é só uma conquista mesmo pra poder passar isso pra vocês e vocês serem beneficiados. Tá bom? Fiquem com Deus. Se inscreva no canal. Estamos indo rumo a 100 mil inscritos. Acompanhe no Instagram, porque senão você não vai ver as fotos das camas. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.